E aí, rapaziada! Beleza, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo falando sobre o Drytron, um deck que tem bastante potencial, que é bastante comentado em relação aos suportes que ele vai receber na próxima box, né, que é Lightning Overdrive. E eu vou comentar um pouquinho sobre o que a galera tá falando do Drytron, né. Além de explicar quais são os novos suportes, como eles interagem com o deck, como é que ele muda o deck no geral, que agora, aparentemente, ele é um postulante ao metagame, eu vou falar também o fato de que tem muita gente e pessoas relevantes falando coisas como tipo, ah, o Drytron, zoado, hein. E aí eu vou explicar mais ou menos quais são os dois lados da moeda e aí vai ficar a critério de vocês, o que vocês acham, o que vocês deixam de achar. Mas eu acho que é muito importante você ver esse vídeo se você quer entender o Drytron e principalmente se você quer comprar um Drytron, né. Porque esse vídeo também pode servir de certa forma pra você salvar seu dinheiro, vai saber. Ou então eu posto a Danda Pior Cal do Mundo também e aí vocês, pô, quem me seguir vai ser um otário que vai ter que pagar triplo no Drytron depois. Não sei, gente, eu tô falando aqui, esse é um vídeo aqui que claramente eu tô mostrando dois lados de uma discussão. Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, então vocês vão ver os dois lados que eu vou demonstrar ao longo do vídeo. E aí vocês veem, cara, tipo, ah, eu acho que isso é verdade ou não. Aí vocês tomam suas próprias conclusões, beleza? Bom, então, sem muito mais enrolações, se você quer comprar coisas de Lightning Overdrive, cara, elementfoy.com.br é a maior loja de card games do Piauí, é patrocinador oficial do canal e o link dele está tanto na descrição quanto no comentário fixado. Então se vocês puderem, vai lá, dá uma moral pra Element que vai ajudar demais o canal. Porque cada real que você investe lá é um real que é investido diretamente aqui no canal. É isso, rapaziada, bora pro vídeo. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, hoje eu vou trazer aqui o meu ponto, que não é exatamente um ponto meu, até porque eu tenho muito pouco conhecimento sobre como é que o Drytron vai ficar no próximo formato, mas é algo que vem sendo muito discutido, principalmente no mainstream. É um assunto que cada vez mais está ganhando visibilidade, que é o fato de que o Drytron, a galera está discutindo se ele tem potencial realmente de ser um top tier ou se ele é um flop absurdo e ele é um flop previsível. E aí a minha principal ideia sobre isso é tentar mais ou menos prever o que vai acontecer com a evolução do metagame, claro, mas também ajudar vocês a não queimar seu dinheiro. Por exemplo, investindo em Drytron, já que Drytron vai ser um deck estupidamente caro, já que as duas cartas que vão vir no OCG, que são o Diviner of Heralds e o Mubeta, que vão vir na próxima box de Lightning Overdrive, vão vir cartas em raridades altas. Então, assim, ó, bufunfa, né? Uma grana preta. E aí, só que mesmo ele sendo um deck caro, ele sendo um deck que já aterrorizou o nosso último metagame na época com o Virtual Word, eu acho que na atual conjuntura dos fatos faz bastante sentido o argumento das pessoas de, não, o Drytron não vai vingar. Bom, se você quer saber como é que o Drytron funciona mais ou menos, tem um vídeo aqui nesse canal, na nossa playlist de introduzindo metagame, onde a gente fala introduzindo metagame do Drytron, certo? Então você vai lá, olha, dá uma moral lá naquele vídeo, dá um like, em vez de ser do vídeo antigo, e lá eu explico o básico do Drytron. Porém, em Lightning Overdrive, a próxima coleção que há de sair mais ou menos no comecinho de junho, vão ter dois novos suportes, conforme já falados, e eu vou lê-los aqui pra você, tá bom? O primeiro deles é o Diviner of the Heralds, ele é uma fada Turner com efeito. O efeito dele é o seguinte, se essa carta for normal ou special, você manda um fairy monstro do seu deck ou do seu deck pro cemitério, e se você fizer, você aumenta o nível desse card pelo nível do monstro que você mandou, até o final do turno. Se essa carta for tributada, você pode fazer special de um nível 2 ou menor fada da sua mão ou do seu deck, exceto o Diviner of Heralds, e você só pode usar cada efeito do Diviner uma vez por turno. Esse segundo efeito do Diviner não tende a aparecer na grande maioria dos casos, porque, bom, você, por mecânica de Drytron, você não pode fazer special summon de monstros que podem ser normal ou special, né? A mecânica do Drytron não te permite fazer isso, infelizmente. Então, o que você costuma fazer com esse Diviner é que ele passa a ser uma play que, além de ele ser adicionado por Eva, né, que é a bichinha nível 1 que adiciona nível 2 fada, ele é a sua play de normal summon. Então, você pode, muitas vezes, buscar ele com Benten e tal, e ele te dá um novo leque absurdo de jogadas, que passam principalmente no fato de que, por ele mandar uma fada da extra deck, ele pode mandar dois velhos conhecidos nossos, que são a Nitz e o Herald of Heartlight. A Nitz, se ela ir para o cemitério, ela traz uma carta, e o Herald of Heartlight, se for mandado para o cemitério, você pode tornar um ritual monstro ou uma ritual spell. O que no Drytron é meio que tudo que você quer na grande maioria das vezes, né? E outra parte legal é que, uma interação secreta, muitas aspas, é que esse Diviner aqui, ele fica nível 6 se você mandar qualquer um dos dois, correto? Agora, se ele ficar nível 6 mandando qualquer um dos dois, existem muitas maneiras no seu deck de você chegar na Beatrice. E a Beatrice pode virar o que quiser. A Beatrice pode virar Eva bonindo o 2 para pegar o Herald of Heartlight como defesa. A Beatrice pode milar o Drytron que você precisa. A Beatrice pode milar qualquer coisa que você quiser para fazer seu combo, o que é bem interessante. Agora, na parte do extra deck, eu tenho o Drytron Mubeta Fafnir. Ele é um Exceed, né? Ah, vale citar aqui o Diviner Thunder. Enfim, o Mubeta Fafnir, ele é um Exceed Rank 1, ele pede dois ou mais monstros de nível 1. Se você iria tributar um monstro para um ritual sumo, você pode taxar o material apropriado dessa carta ao invés disso. E você só pode usar esses efeitos de Drytron Beta Fafnir uma vez por turno. Se essa carta for invocada para a invocação do Exceed, você manda um Drytron Card do deck para o cemitério. Se o seu oponente ativar uma Spell e Trap Card quando você controla um Machine Ritual Monster, ou seja, basicamente, os rituais de Drytron, você pode taxar uma matéria do Mubeta e negar. O que é bem interessante no Mubeta é o fato de que esse efeito de você fazer o tributo sumo usando as matérias encaixa perfeitamente com o fato de que os Drytrons jogam tributando por ataque, não por nível. Então, você tributa o de 2 mil de ataque que está na matéria do Mubeta e é bem legal mesmo. É um combo bem legal. Você ainda faz isso, tipo, mid jogada, mandando um Drytron para o Grave. É uma opção bem interessante de você gerar recurso a partir desse Fafnir, que é bem legal. Agora, vamos explicar mais uma coisa. Uma carta que provavelmente há de ser incorporada no Drytron é o Psyframe Gamma, que muitas vezes as pessoas não entendem, não faz muito sentido, mas, especificamente porque, o Diviner por ser Turner tem muitas players de Halk Fibrax, o nosso querido Needlefiber, que envolvem você usar o Diviner e mais alguma coisa para chegar no Halk. Aí esse Halk pode trazer o Gama do deck, já que esse Halk, pelas restrições dos Drytrons, você não poderia trazer outro Diviner. Então, você traz o Gama e sai sarrando o que você precisar, o que é bem, bem, bem legal. As beauties de Drytron, que mais estão tendo popularidade, ou pelo menos a galera tem mais de olho, normalmente, eles envolvem rodar essas Engines do Megalith e do Vendred, né? O Vendred Battlelord, o efeito dele é o seguinte, você pode banir um Vendred Card do seu cemitério e declarar algum tipo de carta, Monstros, Spelletrap, e até o final do turno, só que a gente não pode ativar cartas desse tipo. Só que, ele é basicamente um Azatoff, né? E aí, a grande play por trás disso, é que você vai fazer o Battlelord mandando outro Battlelord pro Grave e aí vai declarar Monstro e é um Azatoff, zerou, tá ligado? E aí, o outro efeito dele é que se esse Ritual Summonado Card for mandado pro cemitério, você pode acionar um Ritual Monstro do deck pra sua mão e você manda um Vendred Monstro do deck pro cemitério, o que também é bem legal, um efeito bem bom do Battlelord. E a Engine de Megalith já era bem padrão, bem, não, ela acabou se desenvolvendo como não sendo melhor nas builds de Dytron, do formato antigo, mas elas estão cada vez mais populares também e vai fazer bastante diferença, principalmente o Full, já que a Engine de Megalith agora é o que te permite rodar ao redor, chegar ao redor dessa sua única Bentay. Vocês conseguem entender mais ou menos a ideia por trás disso? Aí agora, o principal problema disso tudo são problemas essenciais ao Dytron, tá? A primeira coisa que a gente vai discutir aqui com vocês é que eu já fiz esse grande disclaimer na introdução, mas eu vou fazer de novo. Tudo que eu tô falando aqui pode completamente ser anulado se a nossa banlist for, tipo, uma doideira. Esse vídeo aqui tá sendo gravado antes da banlist que vai sair primeiro de julho, tá bom? Esse vídeo aqui, a relevância dele é principalmente enquanto não tiver banlist. Depois que tiver banlist, talvez, isso é um grandissismo, talvez, o formato se adapte de forma que o Dytron acabe sendo o melhor deck porque as matchups predatórias pro Dytron acabaram. Consegue entender? Enfim, no próximo formato pós-lightning overdrive sem banlist, eu acho que as principais ameaças para o deck de Dytron são o Droy Lock, que há de ser uma carta cada vez mais comum em main decks, o Droy Lock absolutamente destrói o Dytron. e o problema disso é que o fato do Droy Lock destruir o Dytron é um problema estrutural, leva a um outro problema estrutural do Dytron, que é o seguinte, o deck, ele tem pouquíssimo espaço pra tech, você consegue usar seis, suando, 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 você usa nove techs no seu deck de Dytron. E o que eu digo de tech, Rafael? Pode ser Khaled, pode ser TTT, pode ser Hand Trap pra dar no cara, mas o Dytron tem pouquíssimos espaços, pouquíssimos, e o Droll, ele meio que pune boa parte das cartas, que é, por exemplo, o cara não pode dar um Prosperity pra adicionar alguma coisa e aí depois tentar dar o Droll, entendeu? Não é assim que funciona, cara, o Droll, ele é muito mais aplicável que você dá o Droll muito cedo, né, é muito, muito bom ter esse Droll ali nesse meio. E a Instant Fusion, por exemplo, é meio morta se você tiver o Prosperity contra um Droll. Esses são exemplos, né, porque no último formato, o Dytron ficou famoso por usar a Instant Fusion e a Khalid como anti-hinge traps, né, pra vocês conseguem entender o que eu tô falando. E esse problema do Droll acaba se tornando algo estrutural no Dytron, cara. O Droll, ele demonstra essa fraqueza estrutural que o Dytron tem, que é de, cara, o deck não pode usar muita tech. Tanto que, uma das versões mais populares de Dytron foi aquela que ignorou completamente, falou, cara, eu não vou tentar queimar meu neurônio aqui pra usar tipo, ah, mano, como usar hinge trap e tal, não. Eu vou de 3 Ark, o Dytron no Moro e 3 droplet, muita fé. Eu não sei vocês. Mas é, é o problema, né, cara, você tá basicamente vendido no turno do cara. Eu acho muita coragem você precisar torcer pra comprar essas coisas. Ainda mais no formato em que, o principal deck de combo do formato que é o Dragorin, que tem uma play, essencialmente, que se você deixar o cara fazer tudo que ele quer, ele tem uma play que joga ao redor disso. O que é bizarro, é ruim pra você, né, cara, você não para de ser eficiente e você não tem volume suficiente de hand traps pra poder dar no cara e você ficar confortável com a sua própria situação parando o turno dele e agressivando no seu. Outro tipo de carta que incomoda muito no Dytron são cartas como o Nibiru, né, que se você não tiver o Battlelord ou se você não comprar uma mão específica que é quando você compra o out do Nibiru, que é normalmente o Orange Light, você mamou, né, cara, você vai ficar ali três dias chorando no banho pensando, cara, o que eu fiz a merecer na vida desse Nibiru? E o que é engraçado de dizer, porque historicamente o Nibiru não é uma carta boa contra o Dytron se a gente levar em comparação o que era o Dytron num outro formato. Mas, agora, ele há de ser muito melhor principalmente pelo fator de que não tem mais Benten, né, tipo, a gente tem uma Benten só agora e o deck inteiro focado em ciclá-lo. E aí, digamos que o cara invoca o Megalith full, dá efeito dele pra pegar Benten de volta, com o Dytron e Nibiru. Aí a Benten fica morta no grave, o cara já gastou efeito do full e ele fica pensando, tipo, cara, o que eu fiz na minha vida? O que que tá acontecendo, cara? Que desespero que isso é? E é horrível mesmo, cara, é horrível, é péssimo. Você começa a perder muito mais pro Nibiru do que deveria, porque você agora tem que fazer um pouco mais de summon pra conseguir chegar nas suas jogadas, sacou? Você não tem mais a resiliência que era você ter, tipo, três Bentens, três preparations, sabe, que era ridículo, completamente ridículo. E o Dark Hole No More, principalmente, os campos que o Dytron tá fazendo, eles até conseguem passar com o Laranjinha na mão. Se você passar pela Beatrice, você faz a Beatrice mandando o Eva pegando mais um Laranjinha pra mão. Tem várias listas que usam mais de um Eva, diga-se de passagem, o que é beleza, é justificável. Mas aí, a sua dependência maior é torcer pra que, tipo, dois Laranjinhas sejam suficientes para, não só impedir que o cara quebre o seu campo, mas você também precisa torcer pro cara ter follow-up, pra você ter follow-up e o cara não conseguir estabelecer nada. O que, infelizmente, contra decks como o Dinossauro e contra o Dragon Link, por exemplo, que são dois decks do nosso meta atual, por isso que eu tô usando de exemplo, nada, né, cara. Infelizmente, não é assim que acontece, não é assim que funciona. E, por último, coisas que eu preciso falar são em relação a cartas que dão DD Crow, né. Eu coloquei o DD Crow aqui como exemplo, mas é porque o que são cartas que dão DD Crow? São cartas que banem cartas do cemitério do oponente. Pode ser Khaled, pode ser Roqueiro, pode ser Psycho Reader, pode ser DD Crow. Esse tipo de carta é muito forte contra o... é muito forte contra o Drytron, né. E agora, o principal combo do Drytron, ele passa por você reciclar a Benten umas sete vezes. Tipo assim, uma Benten só, você dá a feitidade de tributar umas cinco vezes, sem sacanagem nenhuma. E aí, se o Drytron realmente se tornar um problema, se tornar um deck bom, tipo, suficientemente bom, fudeu. Porque, cara, a galera vai começar a DD Crow, o Psycho Reader e tal, e aí, quanto melhor o deck fica, pior ele fica. E aí, você também tem que botar isso em um comparativo com outros decks que tem no metagame. Coloque isso em comparativa com o que já tem do Dragon Link estabelecido, com o que já tem do Dinossauro estabelecido, com o que já tem de qualquer outro deck razoável do metagame estabelecido. Eu acho que o Drytron, ele até pode chegar ali pra ficar entre os dez melhores decks do formato. Se pá, o quinto melhor deck do formato. Mas, é muito complicado você achar o matchup do Drytron contra outros decks, porque você tá jogando com um deck que é muito mais sensível, sabe? Então, olha pra esse deck e diz pra mim, por que que você, podendo jogar com esse deck ou jogar com o Dragon Link, que a primeira vista tem mais resiliência, qual há de ser o seu motivo de escolhê-lo? Entendeu? E essa é a principal opinião que os jogadores estão tendo, sabe? Não é uma opinião minha, tá? Isso aqui eu tô trazendo a discussão pra vocês e tentando explicar mais ou menos qual que é o ponto da discussão de quem acha que o Drytron não é um deck bom, é um deck que vai flopar daqui a pouco. E tudo bem. São opiniões. E eu acho, inclusive, que eles têm argumentos muito razoáveis, porque é verdade, o Drytron tem um deck que é um deck que tem problemas estruturais enormes, ele não pode usar tech. E as techs que você usa contra o Drytron estão ficando cada vez mais fortes, né? Ficaram cada vez mais fortes depois que você, tipo, cortou a quantidade de binten que o deck tinha. O que é meio problemático, eu acho. Bom, enfim, é isso que foi o vídeo. O que vocês acharam? Gostaram? O que vocês acham que o Drytron vai fazer? Eu sei que o Drytron é um deck bem querido, diga de passagem que eu tenho um negocinho no meu coração aqui pelo Drytron. Então, é, eu acho que é isso. Vamos ver o que acontece, né? Vocês acham que o que eu falei virou zélia? Vocês acham que o que eu falei faz sentido? De que lado das discussões vocês estão agora? Vocês acham que o Drytron vai ser um deck bom ou vocês acham que o Drytron vai ser um deck ruim? Ah, antes de encerrar o vídeo, nesse momento que a gente tá gravando aqui, a gente tá em 1993 inscritos, faltam 7 inscritos pra gente chegar em 2000. Por favor, divulgue esse vídeo pros seus amigos que assistem o Guiô. Sempre tem aquele amigo que torce o nariz pra mim e fala, não, Reich não, pelo amor de Deus. Manda pra ele, fala, pô, assiste, ficou legal, falou de você, falou de você, que o foguheiro gosta. E é isso, minha vida ia chegar em 2000, eu queria extremamente grato. É isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o dia até aqui, dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar a gente a chegar na trilha 2000, 2000 inscritos, é isso, muito obrigado, falou.